Esse episódio de Steven Universo começa com a Peridot falando com um gravador de voz que ela tinha ganhado de presente do Steven, atualizando o diário de bordo dela e dizendo que já faziam três dias que tava em uma aproximação colaborativa com as Crystal Jens, pra conseguir construir uma broca que fosse capaz de chegar até a Drusa, pra que pudessem a destruir. E a Drusa, resumidamente, era uma fusão artificial gigante, composta por milhares de fragmentos de Jens que estavam lá no núcleo da Terra, e que quando se ativasse e tomasse forma, iria destruir o planeta. Antes deles começarem a trabalhar, a Peridot diz pra Garnet que se sentia muito incomodada pelo fato dela estar fundida, e pede pra que ela se separe, demonstrando um certo preconceito com as fusões. E isso faz com que a Garnet amarre ela, dizendo que a ideia dela poder andar por aí pra onde quisesse a deixava muito incomodada. Depois disso, a Ametista aparece por ali e começa a tirar sarro, por achar muito engraçado o modo como a Peridot se referia a objetos comuns e partes do corpo. Dizendo sempre nomes muito técnicos, complicados e que expressavam a função daquilo. Ela sempre levava tudo muito ao pé da letra, porque ainda tava aprendendo, e tentando compreender muitas coisas ao redor dela que nunca teve nenhum tipo de contato. Quando dizem que ela é engraçada, ela nem ao menos sabe o que a palavra engraçada quer dizer. Em um determinado momento, a Peridot, o Steven e a Ametista vão até o jardim de infância, pra buscarem a última peça que tava faltando pra completar o projeto. Só que quando elas chegam lá, a Ametista volta a provocar a Peridot, dizendo que ela era uma nerd, e rindo das gravações que ela ficava fazendo constantemente. Isso irrita bastante a Peridot, e faz ela dizer pro gravador que tudo ali naquele planeta era irritante. E uma das coisas que simplesmente não conseguia entender, era a Garnet. Uma permafusão que nem ao menos tava lutando, mas mesmo assim se mantinha fundida o tempo todo. A Peridot nunca teve contato com o amor, e não fazia a mínima ideia de como ele funcionava. Ela sempre foi ensinada que as Jens só deveriam se fundir pra lutar. E por esse fator, não conseguia compreender o que a Garnet era ao certo, e tinha dificuldade de aceitar isso. A Ametista acha hilário ela tentando explicar o que tinha de errado com a Garnet, e pergunta o que ela achava estranho no Steven. A Peridot então nem pensa duas vezes, e começa a dizer em voz alta, tudo aquilo que ela achava esquisito e errado no Steven. Por mais que ele tivesse claramente constrangido e incomodado com isso, enquanto as palavras estavam sendo direcionadas a outra pessoa, tava sendo muito engraçado pra Ametista. Mas às vezes a gente só consegue entender realmente como o outro tá se sentindo, passando pelo mesmo que ele. Quando a Peridot percebe que a Ametista continuava rindo pra caramba de tudo, e aprovando, ela seguiu adiante, porque pensou que era algo legal ficar jogando os defeitos que enxergava nas pessoas na cara delas, sem nenhum tipo de empatia. E então, ela começa a dizer que a Ametista é que deveria estar no comando ali, porque enquanto a Garnet era uma fusão, a Pérola era só uma Pérola, e o Steven era sabe-se lá o quê? A Ametista tava acima de todos eles, por ser a única Jane de verdade, por mais que fosse imperfeita, pelo fato de ser muito pequena. E quando a Ametista escuta isso, ela pergunta o que tinha demais em ser pequena, e imediatamente a situação deixa de ser tão engraçada. Dá pra ver na cara da Ametista o modo como, ouvia aquelas palavras, quebrou algo dentro dela, Acabou com todo o sarcasmo, e a deixou em um estado completamente insegura. A feriu. A Peridote então segue dizendo que ela não deveria ser daquele jeito, e que nasceu errada, por ser diferente das outras. Ela deveria ser de outra forma, porque quartzos normalmente são soldados leais e enormes, com o dobro do tamanho dela, tendo ombros largos, sendo muito mais intimidadores, mas a Ametista tinha passado o tempo de mais próxima ao chão, e por isso, saiu geneticamente errada. O que a Peridote diz que, parando pra pensar, chegava até a ser engraçado. Enquanto ela ia falando tudo aquilo, a Ametista só ficava ali, ouvindo, com um semblante de tristeza e confusão, sendo cada vez mais esmagada por cada uma daquelas palavras. Eu acho que ninguém gosta de ouvir que é um erro, que é do jeito errado, e que deveria ser de outra maneira, ou que nem outra pessoa. Isso faz qualquer um se sentir mal consigo mesmo. Se sentir mal com quem é, cria insegurança, baixa autoestima, medo, depressão. As pessoas não esquecem coisas assim tão fácil. Elas guardam consigo, por mais que não queiram e façam de tudo pra esquecer. E tudo isso sempre volta no momento em que tu quer se sentir bem consigo mesmo, se sentir bonito, se sentir feliz por ser quem é. Isso volta pra te lembrar que tu é errado, que tu tem algum defeito grande demais pra poder se aceitar. Que ninguém te amaria por causa disso, ou por não ser daquele outro jeito. Por mais que a Ametista tivesse sentindo muita raiva da Peridote naquele momento, eu acho que talvez ela tivesse sentindo uma raiva maior de outra pessoa, de si mesma. Aquelas palavras conseguiram fazê-la se sentir desconfortável consigo mesma. Ficar com raiva de quem era, e por ser daquele jeito. E isso é uma das coisas mais cruéis que se pode fazer com outro ser humano. E uma das piores que alguém pode sentir na pele. A Peridote tinha muita dificuldade pra lidar com os sentimentos. Não era capaz de compreender eles muito bem ainda, porque... Bom, eles eram infinitamente mais complexos do que qualquer outra máquina que ela fosse capaz de criar. Por isso, nem ao menos percebeu que o que disse destruiu a Ametista completamente. E dava pra ver que por mais que tivesse agido de uma forma muito ruim, não foi a intenção. Ela pensou que tava sendo legal e engraçada por ter sido incentivada a continuar com aquilo. Além do mais, era nítido que a Ametista era a Jen que ela mais gostava ali. Tanto que quando ela passa, a Peridote tenta fazê-la rir dizendo o nome de uma ferramenta, mas é ignorada. O que a deixa muito confusa com tudo isso. E quando a cena para a Ametista percebe que ela não queria nem olhar na cara dela. E diz que isso a fazia se sentir baixa. E quando a gente recebe o enorme peso de ter ferido alguém com quem nos importamos muito, eu acho que a palavra baixo no fim das contas é um ótimo termo pra expressar exatamente como a gente se sente por dentro. A gente se sente muito pequeno por ter feito isso. Se sente menos do que aquilo que somos acostumados a ser. Por termos falado aquelas palavras ou tido tais atitudes que foram muito ruins, idiotas e insensíveis. E que se tivéssemos outra chance, teríamos evitado. Teríamos feito diferente. No exato momento em que atribuímos aquela dor ao outro, diminuímos um pouco, como seres humanos. Também capazes de sentir o mesmo e de serem machucados daquela forma. Não é legal se sentir baixo. Nos faz sofrer bastante. Mas se tu tá se sentindo verdadeiramente assim, isso é um bom sinal. É o maior indicador de que tu sabe muito bem que cometeu um erro grande e que feriu alguém que te ama. E que sentiu uma fração do que fez esse alguém sentir. Que isso gerou arrependimento, remorso e empatia de forma real no teu coração. E isso diz muito mais sobre a pessoa que tu é do que tu imagina. Existem aqueles que não são capazes de se sentirem baixos. E isso sim, é uma verdadeira maldição. No fim, a Peridot usa o gravador de voz pra conseguir se expressar melhor e pedir desculpas sinceras pra ametista. E a gravação que ela mostra diz o seguinte. Eu, pelo visto, magoei os sentimentos da ametista. O que... não era minha intenção. Se eu estraguei minha relação com a melhor gender aqui, então... eu cometi um grave erro. Ainda estou aprendendo. Espero que... entenda. Eu quero entender. Me desculpe. A ametista, então... a perdoa. E quando Steven pergunta pra Peridot como ela tava se sentindo naquele momento, ela só responde... uma única palavra. Grande. Perê? Perdoe? 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 Amém.